Provavelmente o último vídeo é falar ainda sobre leituras de 2019. Bem, e na verdade eu não vou falar de leituras, vou apenas a falar de números relacionados com leituras. 2019 foi o ano em que eu li mais livros e páginas. Eu li 164 livros, inicialmente o meu objetivo era ler 100, depois entretanto modifiquei por outro número no qual não me recordo é que foi, e depois entretanto mudei para 170 porque eu tinha uma TBR de 85 livros e o dobro de 85 é 170. Se eu não ia ler toda a minha TBR, não é se eu leço a minha TBR, é se eu não ia ler toda a minha TBR, eu queria justificar a mim própria e não a mais ninguém que então eu conseguiria ler 170 livros. Estive lá perto, mas não cheguei lá, disse 164. Não cheguei lá porque entretanto em dezembro não li ao ritmo de outros meses e por isso mesmo não deu. Em média isto dá 13 livros, ponto 6, quase 13,5 livros por mês, obviamente que eu não li 13 livros por mês, nem nada que se pareça. O mês em que li mais li 28 livros, que foi ridículo, completamente ridículo, ou terminei de ler 28 livros, que foi em agosto, mas no mês seguinte, logo, que foi o mês que eu li menos e apenas terminei 4 leituras, portanto isto, o que é que isto significa? Nada, isto não significa nada, médias não significam nada. Caso ainda não tenham descoberto isso, estatística não é nada, depende sempre da pergunta que vocês fazem. Foram 363 contos, o meu objectivo era ler 365. Faltaram 2, eu sabia que faltavam 2, mas não me apeteceu ir lê-los à pressa. O mês em que li mais contos? Foi no mesmo em agosto, em que li 78 contos. O mês em que li menos, foi em setembro que li apenas um conto, menos ainda do que isso foi em maio em que não li conto nenhum, mas isso não é ler menos, isso é mesmo não ler, o mês que eu não li, houve outro mês que li apenas um conto. 48.528 páginas. Foi efetivamente o ano em que li mais páginas. Isto dá em média apenas 133 páginas por dia, que não parece muito, mas é. Lá está, médias, matemática, enfim. Também obviamente que não li 133 páginas por dia, houve dias que li bastante, houve dias que não li nada. O mês com mais leituras foi na mesma em agosto, com 8.027 páginas, 8.027 páginas, enfim. E o menos foi em dezembro, que li 2.125 páginas. Porque lá está, menos livros não significa menos páginas. Porque tudo se pente, se estamos a ler livros de 100 páginas, 200, 300, 400, 500, 600, whatever. Linha à volta de 110 autores, diferentes. Obviamente que isto ajuda a ler antologias, apesar de algumas antologias, eu tenho a impressão de não ter contato todos os autores. Mas pronto, enfim, à volta de 110 autores. 68 foram autores, 41 foram autoras, pelo menos 30 destes autores foram novos para mim, e 14 autores desta lista foram autores que eu li mais do que um livro. Foram 120 livros em inglês, digam lá outra vez, 120 livros em inglês, só prova que eu leio muito em inglês, mas 44 ainda foram português, portanto. Mas, assim, no geral eu leio mais em inglês. Caso houvesse dúvidas, eu leio em inglês. Foram 21 releituras, menos do que outros anos, mas adequado. Eu gosto de reler livros, mas gosto de fazer releituras quando me apetece regressar aquele livro. Já fiz um vídeo uma vez sobre releituras, se eu me recordar, deixo aí na descrição, mas provavelmente poderá ser algo que vá falar também brevemente. Foram 120 livros físicos, e eu tinha o objetivo de ler livros das minhas estantes, sendo que eu sei que a maior parte destes livros não foram livros que eu comprei este ano, portanto, livros novos das minhas estantes, eram livros que já cá estavam, penso que fui muito bem-sucedida. Foram 28 audiobooks e 16 e-books. Estou satisfeita com esta... com esta diferença. Foram 35 BDs, 35 livros de fantasia, bem-me parecia que tinha lido muita fantasia este ano. Aliás, este ano apeteceu-me não só ler muita fantasia, mas comprar muita fantasia. foram 22 livros de contos ou antologias, 16 livros de horror, 9 policiais, 6... 9 livros de ficção científica, agora já estou a virar o 9 ao contrário, enfim. 9 clássicos, 8 livros de não-ficção, 7 romances contemporâneos, 6 livros de ficção, 3 livros de ficção histórica e 3 infantos juvenis. Em termos de estrelas, apenas dei 2 estrelas a 1 livro, 3 estrelas a 7, 3 estrelas e meia a 12, 4 estrelas dei a 63 livros, foi aquilo que eu dei mais, 33 livros de 4 estrelas e meia e dei 5 estrelas a 48 livros. Em termos de páginas, eu tenho normalmente uma espécie de gráfica em que vejo se estou a ler muitos livros pequenos, se estou a ler os livros muito grandes, a maior parte dos livros que li foram efetivamente livros pequenos, também se calhar apoiado por ter lido bastantes BDs que eu tinha a ideia que não eram muito grandes, excepto uma que tinha 500 páginas, mas o resto era tudo bastante mais para o pequeno. Portanto, foram 15 livros com menos de 100 páginas, 41 livros entre 100 e 199, portanto, muito, 41 livros entre os 200 e 299, 28 na secção dos 300 páginas, 17 na de 400, 12 na de 500, 6 na de 600, 2 de 700 e 2 livros com mais de 1000 páginas. Dizendo que um deles foi a minha releitura anual do Senhor dos Anéis. O outro foi o The Stand do Stephen King. No total foram 22 calhamassos, que dá quase 2 por mês. Eu sei que não foi isso. E é engraçado que foram alguns dos livros que eu deixei para trás foram efetivamente livros muito grandes. e eu andava a ruminar sobre isso, mas a verdade é que não posso dizer que li poucos calhamassos. Não os quei, foi a todos aqueles que eu queria, mas pronto, lá está, tempo que não chega para tudo. Eu já li muito, não posso queixar, aliás, não me devo queixar e não o vou fazer. Em termos de anos de publicação, eu li 7 livros do século XIX, 74 livros do século XX, sendo que a década mais lida do século XX foi os anos 90 com 32 livros. Olha, não sei. E li 82 livros escritos no século XXI. What? Sendo que a década, e agora já posso dizer estas coisas assim, a década em que li mais livros foi a década de 10. Portanto, li 54 livros de 2010 a 2019. Também não sei como. Fiquei bastante surpreendida com isto porque eu já achava que até andava a ler bastantes livros e era o dos anos 80. Mas, aparentemente, não. Eu li 164 livros e comprei 156. Dos quais apenas li 27. Que não me surpreende, eu sabia que não estava a ler os livros que andava a comprar. 25 destes livros foram livros novos, o resto foram todos comprados em segunda mão. Em termos de vídeos vídeos aqui no canal, eu, a minha intenção era fazer dois vídeos por semana, portanto, eu normalmente publico às terças e às sextas, entre as 10 e as 11 da manhã, isto tem mesmo hora e dias específicos, caso ainda não tivessem dado conta disso, e mais ou menos por essas horas e esses dias que eu costumo publicar, portanto, isso iria supostamente ser 104 vídeos num ano. Na verdade, eu publiquei 162 vídeos em 2019, é muito vídeo, que foram divididos entre book hauls, diários de leitura, vídeos de opinião, que na minha opinião foram poucos, em comparação com a quantidade de livros que eu leio, portanto, é algo que eu quero retificar, mas também uma parte dos livros eu muitas vezes falo nos diários de leitura, tenho que pensar sobre isso, BRs, hashtags, a reagir a book hauls antigos, entretanto, achei que os vídeos não estavam a ter sucesso e não me estava, deixei de ter prazer em gravar estes vídeos e os a editar, tenho a impressão que a parte do editar ainda era a parte pior, por isso mesmo deixei-lhes fazer, vídeos sobre livros das minhas estantes, vídeos sobre outros projetos literários que eu quis participar, portanto, projetos literários que não eram meus, eram de outras pessoas, em termos de projetos que participei, participei em 7 projetos criados por outras pessoas e 6 projetos criados por mim, portanto, participei no All 74 da Dora, 24 horas um livro da Silvéria, o En Abril Lemos en Espanhol da Ana Lopes, o Bocopinho de Leituras ao Sol da Tita e e da Isa, vou-me esquecer do nome, participei no Mais Verão das Joões, o Agosto ao Quadrado da Silvéria e do Fernando da NGTV e o Desafio da Sofia, o Saifia Challenge. Meus, organizei uma leitura conjunta de Earthsea, da Ursula K. Le Guin, organizei o Abril com 2000, uma leitura conjunta do Terror de Dan Simmons, uma leitura conjunta da Saga das Ilhas Brilhantes da Juliette Marillier, a Quincena de Lovecraft e o Ano de Estórias. Eu estive a olhar para os meus vídeos mais vistos de 2019. Eu, por norma, não presto nenhuma atenção a estas coisas, mas quis ir ver o que é que, em 2019, as pessoas andaram à procura no meu canal ou a chegar no meu canal porque às vezes tem a ver como as pessoas chegam ao canal. O livro, o vídeo mais visto foi o vídeo de opinião sobre o livro Levaram a Annie Thorne da CJ Tudor, que não me admira, portanto, o vídeo saiu na altura em que o livro saiu, portanto, tem sido relevante ou não. Depois, a opinião que fiz do Contos do Teu Arado sobre os ossos dos mortos da Olga Tukarczuk, ele também saiu uns dias depois ou umas semanas depois de ter sido anunciado o prémio Nobel, portanto, também é normal que as pessoas tenham andado à procura de saber mais coisas sobre os livros antes de os comprar. O terceiro que mais visto foi os livros do Stephen King publicados em Portugal, que também não me admira. O quarto foi uma opinião sobre o Intruso do Stephen King, que também foi publicado um mês antes do livro ser publicado em Portugal. Por acaso, foi um bocadinho ao acaso porque eu li o livro porque me pedecia ler. e o tinha nas minhas estantes. Depois foi o vídeo do livro que gostava de ver estes booktubers a ler, seguido por o unboxing e a opinião da queda de Gondolin do Tolkien e, por último, o como organizar conteúdo, como organizo conteúdo do canal e as minhas leituras. Portanto, foram estes os números de 2019, foi um ano de boas leituras. Eu já fiz vídeos sobre algumas das leituras que me fizeram pensar e leituras que... Leituras não, livros que eu gostei imenso de ler ou que me deram prazer de ler. Por isso é que eu gosto de fazer aquela lista de livros que me fizeram pensar, que me fizeram refletir. Não quer dizer que tenham sido as minhas coisas que eu mais gostei de ler. Estamos a falar de coisas diferentes. E os livros que mais me prazer me deram ler. Portanto, foram livros que eu, de alguma maneira, devorei de maneira voraz, que é uma maneira que eu gosto bastante de consumir os livros e por isso mesmo achei que era interessante partilhar as coisas dessa maneira. Ambas têm 20 livros porque foram os livros que eu ao longo do ano fui colocando nas listas. Podiam ter mais, podiam ter menos. Foi os livros que eu quis destacar. Foi um... 2009 foi um bom ano de leituras. 2020 será que vai ser melhor? Não percam os próximos vídeos, os próximos episódios para saberem tudo. Um...